O que é o DSP? Sou a minha estalha. Estalha na Bissau. Quem ganhou a frente de mim? E empresário Andinho, se eu não me conheço. Então, na terceira, daqui a pouco, ele vem para a primeira mão de mentiras que a gente não veicula. E falado lá na porta do hotel, como na entrada do prédio do hotel, cartaz de domingo retirado. Então, depois, eu vou mostrar a boa exposição lá arriba, se contra cartaz, que está lá de domingo, se mostrar a fixar lá. Então, para que lá, na tenta avançar, vamos pôr perto, Andinho, o povo vem na primeira mão. Andinho, está certo. Os estalhos aqui, os estalhos de contrário, os estalhos da diáspora, que estão no momento na juventude. Entretanto, são uma maneira que os estalhos que estamos a trabalhar, mestre, e não se veem cá, os políticos que estão a alimentar, eles estão por detrás de que, de que prefiro esparço, que é tequilhar, para tentar denigrir, e mais, não para assumir o caos. Fabiá, se vê como, se dirote iminente, no dia 29, entretanto, começando a semear problema. no momento, como é que a relação está a boca com o Domingos e o Monsprego? É uma relação excelente com o Presidente do Partido. Ainda não consigo acalcar a mensagem, gostaria de dizer o Presidente do Partido, relativamente à missão, como não se sabe, vai fazer três semanas fora, e entrando o dia, se por acaso fora, é informar e acusar-se, mas uma equipe que está no nível, equipe que está envolvido no tráfico de mangas e coisas, depois, tinha um próprio apoio, um mentiroso compulsivo. Amigo Domingos, que é que juntaram em laços de sangue. Não quero dizer nenhum problema de Domingos de carro. A mim, é no dia, li que quarta-feira, cargos que a minha irmã ocorre a isso no cumpra, não põe a disposição do Partido do PgC, nem Partido do Mito. A mim mesmo, que desse andar do PgC, e eu acudimos na confundência, não põe-lhes no papel do PgC, vai no papel do que eu sei o que é, que Domingos nunca foi do PgC, por uma questão do oportunismo, enriquecimento rápido, que é neste tema. Que eles põe-lhes a vangloriar, cumpra, consciência de Domingos, cumpra, dê-lhes dinheiro, põe-lhes no piro político, para o PgC, comitê central, e que assim, o PgC, põe-lhes a ponta própria, que é no alfabeto, que é no comunicado, que é na rádio, que diria de 18, que é no alfabeto, que é de 10 anos a pé, apuntada, cá que luta, cá não, não trava no PgC. A nona foi o primeiro grupo, banheiro regal, a contra-quiz, não aprendeu-lhe, é no torturado-lhe, que se inovar, queria 121. Não queria 121, e bem que era, não queria perder, perder, não queria união de amurança, depois do regresso, do presidente Nino, e tenho honra, de ser do seu parente, se vou ir para o PgC, com o nosso, então, lá na sala, Nino Vieira. Tenho honra, a mim nunca, não mori do dinheiro, para Nino, não me encomo se conselhar, porque nunca percebeu, a minha relação, e sangue, que Nino, do coração, contra Nino morri, a mim que bala, no corpo do Nino. A minha relação, é na base de seriedade, sinceridade, sem interesse. Agora, mentirosos, que os convulsivos, nunca perdi um daquelas, nunca, nem aqui na Vichal, a minha, tudo o carro, o carro que a minha, que nem a Daniel, tem carros, pessoalmente, como comprar. Minha filha, o meu momento, cada quinto, tem um carro, nunca ouvi a razão, de amigo domingo, a não, a vi para o que domingo, eu conheço, o cara, é rigoroso, o que é assim, o que é assim. Ele, a minha, me digando, ele, diretamente a Ceiba. Até que não estava, não esteve presente lá. A Ceiba, onde é que anda a convocar, Domingos, mas não precisa de fazer, uma reunião de nota, para não animar a esta. Eu faço uma reunião, coisa se cortou de direito, e onde é que Domingos fala, o último, fala um alhinho, primeiro nisto, o último alhinho que na Ceiba, é barco indio, a mim, consiga, primo, porque era o que peguei, aqui está lá. Que as coisas, aquela, conseguiu, faz nada. Um grupo de bandeiros, um grupo comum, de cada faz nada. Está assim, não é que se cortou de erro, autográfico, o topoio como engenheiro, diretor, coordenador. Outros dientes que estão lá, que outros servam ministros de pesca, que serem o diretor do fiscal, que furta dinheiro, não desafia-los publicamente, a Brumana, sem de fato, não é queixar-me, não é prova como é furta dinheiro na pesca. A mim, que vai pedir a mini-saga, para que amantes na cada busca. A mim, a mim, que vai pedir a mini-saga. Porque é convocar o bom dia, para prender, a mim, que testemunheiros, o regresso de Nino, a mim. Foi na Baiana, aqui, tempo de Baiana. Outro de sanguímede próprio, e fala, ai, que é que ele entrou na coisa. Maior aproveitador de coisas, foi eles, com pra casa de Portugal, que dinheiro de pesca, e que a mim, pensa como é, depois dessas coisas acabar, que não é pedir, vai abrir, que processo. Para mim, tem gente na cada busca, é para bandirar só. Por um grupo de bandeiros, que até nível, só conta mentira com o nome de Guinness. Depois, mania de tri, tribaix, que é metida na cabeça. Fala com o Manano, tem que ir, vai abrir as minhas de praça, que é, a pessoa fala que é a minhas de praça. Cá ou neles, cá ou neles, que caça minhas muçulmanas. A mim, parei muçulmano. A mim, 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 tem que ir muçulmano, para mostrar como é, ele e o muçulmano. Porque o muçulmano, provavelmente, é verdade. A outra, a sua parente, para o muçulmano, procura até trocar. Agora, tenta fazer cristão, forçado, para até fazer coisas muçulmanas, que nunca quer fazer o correto mesmo. E os resultados, que ainda não. É dentro daquela, consegui nada, mas falou Gervásio, como é, dia 29, não me ganhei a eleição. Antes, ele morreu um homem, um mentiroso compulsivo, no papel de guerra, que ele é um bandido, que ainda mostrou a foto, que ele era na tempo de menino, que tempo de dias e dias, não tem a eleição, mas nem menino no mandado, é bandido, como ele era, só o funcionário, como é candidato. Que ele é um bandido, compulsivo, mentiroso compulsivo, está contando mentira. Eu estou pensando, e falou, ele está permitindo o hotel, permitindo o mar fundo, barco e tudo, ele está permitindo. Só mentira. Pobre, o Guilherme, que acaba para se vir comigo, é um grande mentiroso, que não tem, não adianta, a história é, mas que sal, falar, mas que sal, a minha esta dia, na Dakar, não foi recebido, para o chefe de gabinete, de Moussa Fagnac, não pedi, para domingos, para Péqueres, para domingos, para Péqueres, e da Moussa Fagnac, para Péqueres. Porque eu vi-se fazer ponto, porque isso é uma domingos, na minha eleição, e o orgulho, para o Maquiçal, para tudo, o que é que o Maquiçal, não faze, sou uma dona, manda meios, manda aqui, que meios, quero servir, maquiçal, absolutamente nada. Maquiçal, na cimeira, que teve na Bússia, e está pedindo, como eu estou fazendo, e somos transparentes, é uma eleição, é muito mais transparente, que a eleição do Senegal, e o Maquiçal, para onde você quer, é quando a Presidente, de Gana, não tem falado, como não, a não, não me se pega, é melhor, que tem a Nívia, e que aqui, como eu vejo, tem preocupação, que sabe, que é que, sendo que ela, é tendo a ser as histórias, de Ibaix, que é ministro, na África, que é a cara, acedua, porque é, é uma terra, de que nós tudo, não podemos viver, que diferentes raças, não para que tudo raça, a nós nunca tem complexo, de cacadinho, de não raça, soube-se, eles, para olhar, e tem cacadinho, que eles tomam, e tem cacadinho, muçulmano, para que o muçulmano, eleva-se conhecimento, de sua nome, de eles, para a gente, para se perder, e que era, mas tem um campara complexado, campara complexado, e o Dóquilo, somos ali, somos na nossa... e houve confusão, o próprio novo discurso, de, o próprio comunidade internacional, pediu gente, para tentar apaziguar, ánimo, para baixar, ánimo, para utilizar a linguagem, um pouco mais democrática, mas nós, já, o próprio candidato, que não suportaram, para o Madem, continua sempre, no discurso ameaçador, e daqui, na minha sém, trompe, segunda volta, de caso... que ele teve esse papel que ele me espanta. Se você quer que ele se planta em Guine, na Guiné-feu de Saúl, houve guerra com o dia, todos os líderes do Madem, que ele teve uma camada, que ele teve uma boca, ele teve uma coisa de uma pessoa, e todos os camadas, que ele teve uma camada, não sei o que. Se ele teve uma coisa de uma pessoa, ele teve um homem que estava fazendo uma coisa de uma coisa, ele teve uma coisa de uma pessoa, ele teve uma coisa de uma política, e busca a pessoa. Ele não teve respeito para ela, e não teve uma coisa de uma coisa. Um grande desmoço que morre desse filho. Porque é um menino lúcido e um menino que tem noção de responsabilidade. E que assuma que alguém que não apoia ela, cegamente, pensando como ele sendo alunos. Ele só não ganha, o Espírito não vai entrar na Guiné. Tudo, cada quem não conseguiu. Cada quem não conseguiu. Forças armadas nos juntaram a nós, tudo, cada quem está nos separados. Nino foi general. Nino foi general. E o general sumanino, que até na Guiné. Não para de confundir a minha cabeça. Não para de confundir a minha cabeça. E é um homem que está somado a gente fazendo o mal. Porque tudo que tem que tratar direito, está tratando o mal. Ele disse que é que o Domingos faz parada. O que é que a gente faz? Parada. Agora, nós não estamos dispostos para António, que seguindo estudo, para matá-lo. Mas nós não mostrará-los como ele custa. Que custa suor, sangue e lágrima de gente. Por isso, não pensa sem envolvimento. Envolve nomes de chefias militar. Porque não tem ainda benefício de dúvida. Que é como pensar em Cuma. Eles até tentam passar. Que imagem de Cuma é ter chefias militar. Não sabe como é. Não sabe como é que corresponde a verdade. Porque se corresponde a verdade. É o último decreto. Que chamava Tiraba. Que convoca. Conselho de Defesa Nacional. Para falar de Cuma. Se decreta o cara cai na terra. Não é como é. Decreto o cara cai na terra. Porque. Acá tem a força suficiente. Me pensa em como eles até tentam. Passar uma imagem. Para mostrar a gente como é que tem a força militar. E sei lá. Que cá corresponde a verdade. Gervais. Me se contou. Não falei a Deus sobre ele. Não tenho um bom chefe de Estado de Nova York. A mim consigo contra ele. Ele. Nica. Se disser o bem da Alvarez. A menina. E um homem sempre que está pauta pela lei. Um homem respeitoso. Graças. Porque. Quem que me se utilizava. E João Mafo. E isto é muito enganado. Porque João Mafo. Contra a coisa. Contra a Biaga. Não está na alfândega. E Balgana. E Balgana. E Biaga é uma guia respeitosa. Não respeita a Biaga. Não tem respeito. E Constituição para Biaga. E todos os chefias militar. Papapá. Câmara. Companhia limitada. Não tem respeito para eles. Agora. Dinos caminhos de respeito. Pepe. Até faz o que a gente anda pensando. É por fazer na guia. Nenhum tiro ao candidato. Nada que a gente tem. Eleição na Bado. Não ganha eleição. Tudo. 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 Está frustrado. É na conta mentira. Porque na todo o país do mundo que tem. Alfândega tem rabista de bordo. Até só se é carro prendido. O carro pede ser prendido. O carro pede ser prendido. Sexta-feira é isso aí. Mas quem que é esse gajo? O carro pede a papel na posição de força. Um gajo. Um sacana. Que cabaliza. Cabeça nada. O carro pede ser um homem. E fica na conta mentira. É um gajo mentiroso convulsivo. Esse socorro. Prove evidente. Isso aí do papel do meu nome na primeira campanha. Na campanha. O que é o senhor comadinho? É uma própria pessoa respeita o símbolo religioso. E o indivíduo não tem nada estruturado nessa cabeça, E está ficando para pessoas disparadas, palhaçadas, aquilo que ele pensa. Má bom bonito, má bom filme, etc. Aquilo que essa equipe apresenta o nome para ele. Um indivíduo que está conseguindo apresentar nenhum colado de tipo de diploma cometendo. Só base de conta mentida e irmã cometendo dinheiro. Nada que ele tem. Tudo os problemas da terra lá, ele só vai matando a fazer. Ele disse que aquilo nada é desafiado. Se ele mate, mas ninguém fala que eu não tenho. Essa não é só, para que eu não tenha votado, vai ter votado de 10 horas e nunca. Ela já está inscrito, porque todos os homens fracadilos, eles estão ficando. A ver como eles já estão acontecendo, porque eles têm segurança e carázas, eles precisam que nós temos o cuidado. Não fazer algo que vocês achamam. A marcona que nós falamos. Não há todos, a marcona que as armas são basicas que nós falamos com coragem, têm um cobalto ou não. Dos da abril, estamos semelhados do ICB. o senhor se ligue o senhor se ligue o senhor se ligue porque houve dois debates que o próprio candidato de madrinha, ele fugiu daqui e não sei como é, e não tem mais a terceira debate que ele vai a mim, o senhor o senhor o povo do Guiné-Bissauba sabe que ninguém é um projeto que está na cabeça, um garante mentiroso compulsivo, nós ainda não perdemos aqui avions de dólares, de brasileiros Mas que preferência de que dinheiro a gente está falando com aquela notícia? Que ser amigo. Amiguinha, pelo fato de não ser bom amigo, não tem que ter esse dinheiro. Não tem que envolver tanto dinheiro quanto também. Não tem que ter esses três aviões. E um gajo mentiroso. Lugar avião ali. Para avião ali na pista ali. Até os francês na cobra. Estabele, não é? Quatrocentos e tal milhões. Se discutir amanhã, se ver comendo. A minha amistade. É um mentiroso compulsivo. Se sou como mentiroso compulsivo. Está contando a mentira demasiadamente. Há dias próprios que me chamaram. É antigo. Essa é o papel dela. Alguém me prometeu mostrar aqui o documento. O que Aristide Gomes tomou posse. Na primeira... Antes da eleição legislativa. Não sei como antes daquela. O Marci Socorro passava tempo. Estentava aviões e jatos privados. Finalmente, os jatos foram alugados. Que o valor da Lugar. Governo da Aristide. Confrontado. Que fatura para pagar. Que fatura. Que o Marci Socorro. De jato. Aliás. Que o Marci Socorro ostentava. Então. Essa é mais uma evidência. Mais uma evidência. Para a gente olhar. Perante qual tipo. Pessoa. Que não tenha. Como este sede. Presidente da República de Guiné-Bissau. Não pensar como. Guiné-Bissau. Que não tenha acabado. Que caia na erro. Guiné-Bissau. Que não tenha caia na erro. Até o ponto. Ele vai para lá. Elegir Si Socorro. Como Presidente da República. Entretanto. Vou ouvir. Na voz da primeira pessoa. Que não tenha. Que não tenha. Que não tenha nenhuma ligação. Que não tenha. Que não tenha. Nenhum problema. Que o Domingos Simões Pereira. Entretanto. Vou ouvir. Que ele. Se o Kunsan entra. Vou por bem. Que faça. Revisão. Do vídeo. Indinho. Como é que pensa. O PGC. Na. Onde é que pensa o PGC. Aliás. Na Kunsa. Construir a Vitória. A partir do Leste. Não. A nós. Não. A partir do Leste. Não. A partir do Leste. Não. A partir do Leste. 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 porque se não estrutura bem explicando a gente, papilando com a gente, eles não dizem como, eles dizem nada que tem direito de ninguém, só conta mentira. E a mim não pensa como, não tem a convicção como. A própria Leste não tem direito como. E um mentiroso compulsivo que vem para bem dividir a gente, é que ela consiga dividir a gente, não ganha eleições, mas como um gajo que diz o meu gajo, que fala como ele tem dinheiro, não tem documentos como o porto da bolsa, que manda levantar 250 milhões na ARN. Tem documento assinado para o antigo ministro que é, por um cambada de gente, que acaba de ser a cabeça. Gose, o universidade aqui pega, e é sobrinho, filho e primo, que não tem muito respeito para, me chamar a atenção, é buscar cá e cinta, porque cada bem pode papiar, não ganha eleição, é cada fim. Porque gente que apropanha Estado, é transformar Estado de forma, a outra un dia, é mista de transformar o ministro de narcotráfico, na conta mentira, até fala como, vai zambrar, vai cascar, vai embora, isso não vai conseguir gente, não vai conseguir gente, ninguém vai conseguir droga, porque se gente, se não vai para uma questão de droga, outros não vai engorrer, outros não vai engorrer, porque documentos que vem aqui, é igual para confirmar a prisão de certos gente, a nível de droga, gente que contou, se não vai aumentar a barra, de relações, que cada filho, prepara, a nós não teremos documentos, não teremos documentos, não teremos documentos, não teremos documentos, nenhum bandido, o cara sai lá para me enganar, para também ter, para não ter, a minha mãe, a minha que a gente, a minha família, a minha que a gente está a utilizar, fazer, fazer, ter aqui, teatro, como não, a minha, a minha que a gente está, a minha que a gente está a sair, mas que vale a pena, a volta está, a porta e bandeira de PGC na porta, a gente vai lá, quando a gente está a calar, a gente está a entrevista, coitada, não está a fazer uma pena, porque a reação foi, meus filhos próprios, todos chatearam, não valeu, eles acabam de chatear, um colega, a minha que faz aquela, cada quem tem esse vídeo, cada filho tem esse nome, vai para a viar, a minha que a gente, que ele, nem no mundo, nem no outro mundo, não quer dizer de maneira, a minha que a convicções, clara, não sabe o que é, que é bandido, me esclarece, a minha contra, observadores, coitinha ao hotel, do Cplp, como se é Estado Maior, é bem ter comigo, é pedindo, é falando com ela, bom, para que é bem, quando está no domingo, o senhoras Pereira, não me pediu, se vou poder tirar daqui, cartaz, vou estar por não, o outro lado, para não me pedir, que não me estou, coitinha para o nosso Estado Maior, na base daquilo, a minha me dirigia, domingo, o senhoras Pereira, por uma questão de consideração, minha prima, com o estudante, neutralidade, com o estudante, eu falava, primo, eu falava, primo, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, sou uma ofensiva, tirada, pedindo-se, mora lá, e tinha 27 mil observadores, com o demais, é o hotel, segurança, transparência, ingênia, tudo, para mim, mora ali, na tirada, na pula, no outro lado, do pastelaria, que é, que é, o que é, nunca, por ter, e, eu falava, com os nossos amigos, não os seus soldados nunca nos fazeceram e a bandido e a bandido, e a batido, e aенas, e o que? Quando você pode contar elas para os lugares com os seus servidores com o marxí e não descalou Eu não tenho nada de servir. Comprar uma casa mal comprada no juro porque é divino. Eu tenho cuidado. 19 pessoas entram no novo mundo. Não são portugueses. Eu tenho cuidado. Porque os bandidos. Os trabantes. Os homens. Os homens. Os homens. Os pecadores. Os homens. Os homens, os homens eu tenho dinheiro na camera. Apenas deける a minha camada tipo de coisa mas tendo. mettre do seu cabelo por mim então os irmãos ativerem. Pesados para os cas дoutorceram. Compre 담da白 the Chun-Lib e Abraema. Um bandido. Que fazRecei vôo delusãoiniar? Como você nasıl descreve o fracasso de Carlos Gomes Junior? Quem é um bandido? Um mentor e os dos do nós resolvamos esse problema. porque seu filho próprio, dia que tinha seu filho, ele tinha sido próprio e matou a morte de Helder e a morte de Roberto Turrientes. Mas quem é que caras vamos? Caras vamos é um bandido, um garoto sem caráter. Um garoto que pegou e fez tudo e se cruza a tradução. Ele não vai lá na garagem, ele não vai falar, ele vai brincar, ele vai lá na base, ele vai atirar. Ele vai morrer para ele matar a filha dele. O que caras vamos fazer? Contar-me, tirar um dívida interna que ele tinha em venda, que ele nunca tinha pagado. Ele não quer pagar ele nenhum dia. Como a mim encontra aquele na banca que ia sombra na banca e todo o cavalo. Quem é que caras vamos? Fica a falar uma interna sobre dinheiro para comer, filhos comer, netos comer. Onde é que dinheiro passa? Você vê, caras vamos que ele vai desafiar publicamente. Dia que encontra caras vamos, na rua, num bom dito, pensa que que é um marcelo. Por que um bandido matando tudo com vocês? Um canadinho com catapultira ali no lado, que é que casa lá perto do partido? O neninho. Se papel, não tem escrito, que papel escreveu, que simão, cobalto do mal, não gaste sem carácter, para não, mas quem contra ele não vai fazer conselho do ministro, como eu não aprendo. Então, o que é que aprende elas? A ver que ele realmente estabelece no Correio para helicóptero real. Ele sabe o que é. Depois o que ele continua contando de mentira, não tem que cobalar a mão na própria. Caras vamos com um síndrico. Grito, quem que é mim? Se brinca? Pensa como esse último Natal que ele passa. Que é a pesquisa que ele vê? A mistério civil para ele. A mim por ser o último Natal que ele passa, que ele não tem que ser o último Natal que ele passa. Porque não tem que ter que ser os bandidos que eles mataram. Que ele vai vir a um e-mocê-lo. Que ele vai vir a um e-mocê-lo. Portanto, ele vai vir a um e-mocê-lo sem carácter. A mim que se vê que Carlos Gomes mora tudo no Portugal, no Ticevolo, que mandava que ele ia cárter à relatório. Não tem que ser o bandido. Você sabe que ele estava ostentando como ele não tinha o casamento. Tudo não custa de mim. Tudo não custa de mim. O que tem de mim? Carlos Gomes, por isso, dá-lhe uma munição de moral. Um cara que acaba a escola, quer saber nada, um analfabeto político, um analfabeto mesmo de uma intelectual, é que dizem na data-se de Sapadão. Não, a nós, João Mavo, Carlos Gomes... Eu vi? João Mavo, não está a galinha. Não é peralda. Não é o contrário da bolsa. Ele, Carlos Gomes, está nas minhas portas para o Morango. Porque é o seguinte, se tudo que faz esquema para comer dinheiro na terra dos milhão de euros. Dos milhão de euros para a morte, são vinte e tal milhões. Eu não vou comer. Carlos Gomes, comer. Ele dizia, filha, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Quem é o bandido? Ele matou a gente. Ele tem um cara de sangue. 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 E mar responde. Eu desde os vídeos, Lean, Se sur dishonor do seu Luís, ele tem um cara de sangue. Ele mora e mora. Mas me dizer, shg formes as seguras. Estão passando para que eu make um caraht embaixo. Nos senhores não tenha seguras. Eu sou convidadorANT médico colocar, mas fredigas honestamente. Enquanto ao primeiro-dse, nem do chileiro do estado de Guiné-de-São-Carrão, nem salário, acabou de pagar nada. A ministra está-lhe para fazer ponte para não estabilizar o país. Qual é o país estável, a gente não entende como é que ocupa o nosso filho. Não é possível ter um filho bandido. Imagina, filha mais teu, como é que é isso que está aí? Olha e pensa, não vai saber. É o seguinte que eu vim falar comigo. Eu sou Boris sãs de ser presidente. Cargo-me ser presidente da Guiné-de-São. Cargo-me ser presidente da nossa dona Mori. Um gajo bandido, invejoso, sempre foi assim. Nunca teve uma postura de um trabalhador. A mim, com esse Cargo-me, na ponte do banco, como balconista do Banco Nacional da Guiné-de-São. A mim, que tem muita uma empresa. Um gajo das carvira milha, não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Não vai pagar nada demais quando eu lembrar a minha mãe e tem a nen. Vai pagar nada. É um cadeia. O segundo ele. É um é maravilhoso. Que legal ele não envolveu nada. Você deve convocair qualquer pessoa. Ou seja, o dia de me dar um engajamento. Como você sabe. Não vai. Obrigado. Portanto, não usava no papel com o Andinho. Não vai mostrar o seu cartaz que está em causa. Então, mais uma vez, noticiar o Andinho, que você vai conselhar o primeiro-ministro, que faz parte do elenco governamental, para mim desmentir a notícia que na falada de como houve mal-estar entre ele e o Domingos e o Simões Ferreira, e o Andinho acaba de desmentir. Explica a qualquer razão, que foi o quartel-general de agentes de observadores internacionais, alguns que vêm, principalmente agentes de CPLP. Então, para ver aquilo, comandar cartaz retirado para poder criar postura de neutralidade. Mas se você sair, vou seguir comigo. Se eu me vai mostrar a sua forma. Vou olhar. Com licença, Andinho. Vou mostrar a sua forma. Vou olhar como é, cartaz continua ali, ali arriba. Vou mostrar a sua forma. As não salem no hotel Império. Se você me vai olhar, olha cartaz, Domingos e o Simões Ferreira, Riba. É assim, mais uma vez, para confirmar. A hora que os observadores internacionais vêm, principalmente, como fala a vossa, para poder mantiver postura de neutralidade, possivelmente, que não há retirado para cá por ter essa conexão de figura de Domingos e o Simões Ferreira com os observadores internacionais. que ela tem a ver com a questão de idoneidade, de sua maneira que você vê, e neutralidade. Muito obrigado. Não penso que não vai passar a entrevista. Andinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Com licença. A minha responsabilidade, a tudo que tem papia, tribunas são a pepada, se contem a tirada na conta.